Eu aqui de novo no meu parque da cidade, meu quintal, certo? Com o nosso ali, ó. Esse aqui é o grande Cofúncio, certo? Grande filósofo estoicista, certo? Que viveu de 551 a 439 antes de Cristo e tem altos pensamentos, altas questões, né? Esse mestre chinês que sempre trabalhou a filosofia e todo o processo. Que é a minha filosofia diária, né? Do Minutos de Sabedoria. Quando eu venho aqui ao parque, eu venho dar essa meditada, aproveitar esse silêncio pra poder fazer uma grande meditação, tá? Vamos ver o que nós temos pra hoje aqui? Tem uma coisa legal, ó. Principalmente pra esse ano que vai começar agora, né? Daqui a alguns meses, estamos chegando em 2024. E aqui ele traz o seguinte, ó. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecemos a nós mesmos. Estude sua alma, que é o seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Sócrates, que também era um filósofo, também, né? Grande filósofo grego. Ele sempre disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, quando alguém te ofende, você não tem por que se ofender, porque você sabe quem você é. Você se enxerga, literalmente, né? Não tem aquela pessoa que diz, ah, você não se enxerga. Então é bom que você se enxergue, que você tenha a luz própria e saiba quem você realmente é, tá? Não é um cara modinha, que qualquer coisa que surge, você muda de opinião, muda de time, muda de estilo, certo? Seja você, acredite em você, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.